Que tal Deixa eu te dizer Cosa Ivan Amar! COkay! S they have to come! Engano! Eu não estou em frente com você! CK! Eu não estou em frente com você! Não! Mas! Mas, você vai ficar com você? Não tem mais nada. Você acha que eu não sei? Eu não sei que eu sou um homem que eu não sei. Você é um homem que eu não sei. Não, não sei. Ei, quem é que você quer dormir aqui? Eu não sei. Com sua mãe que você não sei como você. Você também não vai para essa casa. E aí Não voar pra eu! Não voar pra eu! Não voar pra eu saber que você é melhor. Mas eu também vou dormir com você. Mas eu não sei. Mas eu não sei! Mas eu não sei se você fora também lutar com a laki-laki! Seu nome é, então por que você irá lutar? Então, claro, como é? Ou seja, você irá até aqui. Agora, agora também vai para cá! Ok! Bianca... Ah, não é o papo. O papo com o mamãe está dormindo, já? Se você ainda não dorme, já está dormindo? Tiara, eu não dormi com o papo com o mamãe. Não, não dormi com o papo, Tiara! Tiara, não dormi com o papo com o papo. Agora o papo tem urus. Papo, vamos lá. Tiara, você com o mamãe, não me dê-me com o papo. Kintan! Sim, eu, eu. Por favor, você não dorme com o Tiara. Eu não me pergunto, eu preciso de estirar. Ok, eu. Sustra, por que mamãe e papãe sempre riquei? Como em mimpê-se. Mamãe e papãe só é diferente. Nome também também. Sustra, baca-a em doang, hein, Dom? Boa, Dom. Música 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 Iya, nanti kita menelot biasa kan? M-m-m, tapi lagi hit yang baru buka itu loh Má Música 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 Mama jadi anter di piara sekolah kan? Maaf ya, hari ini mama gak bisa soalnya mama ada arisan Gimana kalau suster aja yang anter? Mungkin nanti mama akan jemput kamu ya pelang sekolah Tintan Ya bu, kalau kamu anter di piara sekolah ya? Baik bu Ayo, kita di anter sekolah ya Nanti kamu tetap lagi Iya, saya bisa Iya, biasa dulu Iya Iya Música 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 Kamu mau ibu teman ya? Kalau gitu ibu pulang duluan ya? Tapi kamu yakin tidak apa-apa? Bener? Iya, terima kasih bu Ya udah, ibu pulang duluan ya? Tia-tia saya ya Tiara Apa? Kamu belum dijemput sama mama? Belum Ya udah kebetulan Papa mau ngajak kamu jalan-jalan Papa mau beliin kamu mainan Gimana? Hmm? Kamu pengen apa? Pengen kabar Bipa Ya udah, ayo Ayo kita pergi Ayo 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 Ya Mas Tengah-tengah apa ya dimana ya? Wah udah sepi udah baru pulang dari tadi bu Makas ya Iya Tengah Tengah Tiara sama kamu gak? Huh? Mas Bobby gak mungkin jemput dia Ini kan super sibuk Ya udah deh Nanti saya ttevan lagi ya Mau sampai Bobby yang jemput dia Berarti Bobby itu lagi cari muka di depan Tiara A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Mas é que eu não fui cumprir ela. Ela foi de escola. Ei, você... Você não tem um cara de muka na entrada de Tiara. Desde o que você está a quem? Desde o que você está sempre nos preocupado com os perempos e-perempos da iguares. Bem, você é o que falar? Você não tem que falar com ela em dia. Bira-lhe. Para ele saber se é o que é papá. e e eu e eu 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 Não, não é só eu já, não é só com você! Você tem sua amigos como você! Você tem que eu não sei o que você tem, mas você tem que eu não sei o que você tem, termasuk com a espécie de vocês. Você está falando o que? Eu vou te dar uma vez! Ok, nós vamos não poderíamos nos juntos. Eu não soubriu a istri, que não me importe a diri-se de mim. Eu não tenho medo de você falar sobre você. Ok, eu vou julgar você, e Tiara vai ser o meu próprio. Eu sou o papai. Eu sou o mamãe. Então, Tiara vai viver com a mim. Você não vai ser o meu próprio. Mas eu sou o melhor do que você, Bobi. Oh, Deus. Vamos ver, ninguém. Quem vai ser o meu próprio. Quem vai ser o meu próprio. Eu sou eu quem você, Bobi. Ah! Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Mereka baik kamu lagi, tapi malah berpisah, sus. Mungkin itu yang terbaik buat mereka. Supaya mama dan papa kamu gak ribut lagi. Sustar janji ya, jangan ninggalin Tiara. Tiara sayang sama suster. Ya sayang, suster janji, suster juga sayang sama Tiara. Ya Intan belum bisa pulang nih, sekarang aja masih jaga Tiara. Udah dulu ya bu. Papa? Hei... Pasti kamu Tiara kan? Siapa? Nama om Radir, temennya um Ma'am. Ma'am, cari siapa mas? Oh, saya Radir. Temennya mamanya Tiara. Oh gitu. Saya yang jaga Tiara. Temen sebentar ya. Saya manggil mamanya Tiara dulu. Ya. Tadi sekolah gak? Bu, Intan saya udah tau. Bu, sebenernya saya mau ngomong. Intan, saya lagi sibuk, saya buru-buru. Saya netip Tiara ya, kamu juga dia. Saya pulang malam, oke? Tidak, saya tulis. Tidak, saya tulis. Lagi, lagi, lagi. Tiara, Mama sama om Radit, tutupi duluan ya. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Você está com a Tiara hoje? Você está aqui hoje em casa, mas amanhã você irá para casa. Mas amanhã você irá para casa. Tchau, papai. Vamos lá, senhor. Tiara está em casa. Ah, pai. Tiara, onde? Si Bela. Ela quer que Tiara estivesse em casa. Seja assim, eu vou pedir para o meu pai. Tinta. Não, não. Eu vou pedir que você fique aqui. Eu preciso de bantão. Eu acredito que Tiara não vai lutar. Si Bela não vai lutar. Rosteara Jovei aqui, eu é um cavato, mas tem problema para mim. Ele tem um tempo, ela vai precisar para você. Mamãe, Tiara quer ó bobo. Tomem, eu não vai lutar. Seis ambos os perecordos? Mas Mas Moving eine generous e interesse, mas da quem está você seue grse. Segu известem você. Seguh Swan na tricgado, não tem problema Especially on席, mas Mas camada 해야an de Diamante reforma voce, mas eu não faço as pessoas... mas eu só chamarem de ninguémabei David teagem de ir ela e媽よ, Neta. Mas Tiada, Tiada. A próxima rồi, Eu sou a mamãe, por favor! Lepas! Você também tem jathe setiap semana. Então, para agora Tiara ir embora com você. Eu sei, você deve fazer o mesmo jeito, para conseguir o que você deseja. Pusas você! Tiara! 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 Tiara, não pergina! Não deixei mamãe! Tiara! E aí, até amanhã. Não, não tem a sentido para você. E aí, vamos lá. Mas, eu vou tecer a mamãe. Mas, eu vou tecer a mamãe. Mas, eu sou a mãe que você tem a mamãe. E aí, eu vou tecer a mamãe. E aí, eu vou tecer a mamãe. E aí, eu vou tecer a mamãe. Eu vou tecer a mamãe. E aí, oi a mãe que tám com isso. Mas, eu vou tecer e madame. E aí, em mim. E aí, você vai dar um livro para mim. Eu vou tecer a mamãe. E aí, você passa a mamãe para mim. E aí, você vai tecer. Mas eu não sei, não sei. Eu não vou aprender com isso agora, Aceh. Vamos lá, vamos lá. Mas... Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Aceh, você realmente precisa de ajuda. Eu ainda quero entrar na escola. E aí, eu não vou ligar com você. Mamãe! Eu não vou ligar! Eu não vou ligar! Eu não vou ligar! Tia, Tia, Tia. Tia, Tia. Pai, toloum buka a gerban, né, Pai. Masuk tudo, Pai. Masuk tudo, Pai. Masuk tudo. Selamat pagi, anak-anak. Pai, Ibu. Sekarang, kalian buka halaman 12. Kalian harus menggambar mengenai ekspresi. Pai, Maaf, Ibu. Bu, hari ini Tiara terlambat karena saya banyak urusan. Biasanya susternya ngantar dia ke sekolah. Untuk kali ini tidak masalah, Bu. Tapi, besok-besok kalau Tiara terlambat, Tiara tidak boleh masuk kelas karena itu sudah peraturan sekolah ini. Maaf, makasih ya. Iya. Kita masuk sekolah dulu, ya. Nanti Mama jemput kamu, ya. Ya. Masih, Ibu. Sekarang, sembari menunggu Tiara duduk, Kalian coba lanjutkan lagi untuk halaman 12, ya. problema dan terlambat duruknya mendengar CSi. Ya, Selamat. Ayo, setahap lah. Di craft yang C onto the top. Ayo, fly. Tiara. Tiara. Por quê? Por quê? Ela está com oom Radit. Já está, eu vou mandar para cá. Quando mamãe está chegando, não é que eu estou com o Tiara. Sim, eu estou com oom Radit. Eu estou com oom Radit. Mas eu estou com oom Radit. Sob-so, eu estou com oom Radit. Você está me ouçando para cá? O que você está? Vamos, não é!? Obrigada, Radit. Tudo bem que eu tenha bantu. Eu estou muito reputado. Eu estou muito amando a Tiara. Eu quero te ajudar a tiara. Jangan sampai dia kurang kasih sayang dari orang tua, apalagi jadi korban perceriaan antara kamu dan suami kamu. Justru, aku yang lagi memperjuangkan hal-hal soal aku atas Tiara. Dan Tiara gak bakalan kurang kasih sayang. Tidak, kamu boleh gak main langsung? Kamu gambar apa ini? Ini papa, ini aku, ini mama. Om Radit bakalan jadi papa baru aku ya? Kenapa sayang? Kau nanyainya seperti itu? Atau teman Tiara di sekolah, kalo mama sama papa kita cerai, kita akan dapat papa sama mama lagi. Om gak tau sayang, tapi yang pasti om akan tetep sayang sama kamu. Ya, karena menurut om kamu anaknya pikiran. Hebat lagi. Hehehe, itu yang bikin om sayang sama kamu. Hehehe, kamu sama kamu sama om. Ya udah, kalo gitu, om temerin kamu mainan ya. Soalnya memang kamu lagi pergi. Mama pergi lagi? Iya. Tapi kamu jangan sedih. Kan ada om. Oke? Ya udah, pusingin lagi gambarnya. Saya main. Baiklah, saya main. Hah? Ya udah. Biasanya suster yang ini mutin Tiara. Hehehe. Sim, sim. Neste, se você quiser, ou quer ir com o... Ou quer ir com o... Ou você pode ir com o homem. O homem, me mandei o meu nome. Em queira o homem. Eu não tinha antes, com o homem. Sim, sim. Eu também estou muito feliz. Agora eu vou dormir. Por que você está sendo um homem de Tiara? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Bem, obrigado! Além de falar a anhadir, o orador Seste Intan com-a. Mas já não disse, se você conversar nisso. Mas é a suíça. Você é muito feliz com sua mãe. Sim, eu sou. Tiara, você não pode mentirar com mamãe. É que a sua mãe mora em casa em casa? Sim. Sim. Bele. Saber, Bele. Adid. Nós devemos dar para falar com você. Mas você, você não quer dizer com Tiara para ir embora? Você não quer dizer agora. Vamos, Tiara! Adidão. Sim, eu sou. Sim. Sim. Sim, eu sou. Sim. Sim. Agora, eu já vi com Tiara. Eu já já vi para ela. E aí, nós vamos juntos. Pocôs é que você se apoiar, né? Loh! Mas Bobi se apoiar muito rápido. Intent! Ei, não se apoiar. Pura-pura! Eu sei, você não está se apoiar aqui. Ei, eu não sei. Ei, eu não sei. Você não é muito obrigado, você é tudo? Você é muito louco. Você simplesmente é a alas do trabalho! Você é direito de arrepender! Você é o nosso amigo. Ah, você é velha! Eu não sei. Mas depois eu não sei como eu. Não sei! Você é um pouco de fiumar. Você é muito bem. Você também é pão de simpanhagem de você. Não sei como você. pois com sua mão, mãe é syonfa. Tiara! Então você quer dizer que você quer? Quem é syonfa de sua mãe esteja? Bem você quer? Por que você não pucuu sua mãe? Você com certeza que você está dizendo que ela está? Não, mãe... Você não é isso. Só que você está dizendo... Bello... Você vê ela só... Você deve se entender você própria. E aí, você? Tiara, agora você também vai com a mamãe! Agora! Não quer! Agora! Não quer! Tiara, não quer. Você pode ver seu próprio. Você pode ver seu próprio. Você pode ver seu próprio, Bela. E aí, você pode ver seu próprio, a sua mãe. Você é o padre? Agora você pode ir para casa. E aí vai, vamos lá. Eu não quero. Eu não quero. Tiara! Não há problema. Não há problema. Não há problema. Lepas! Me desculpe, meu irmão. Claro, eu também sei que vai acontecer assim. Isso tudo é o meu problema. Eu acho que eu não me deixei de ir para você. Intan... Eu gostei de você. Eu me desculpe com você. Eu não me deixei do meu permissão. Eu quero casar com você. Mas... 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 Isso tudo é do Tiara. Você vê, Tenta. Tiara me dizia que você é do meu irmão. Eu adorço com você. Eu vou te agradecer com você. Eu não me deixei. Eu não me deixei de ir. Eu não me deixei de ir. Eu não estou com você. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Amém. 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 Meus Maafi suster, mas você até que você não me arroca. Suster não sei. Tiara, sabe que suster me amei com você. Se você não me arroca, não sei. Se você não me arroca, você vai ser mãe? Se você não me arroca? Se você não me arroca! Cinta itu anuga Ya sayang, suster janji Música 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 Tenang deh, kamu tenang ya Kamu tenang ya, tenang ya Gimana aku bisa tenang? Bobby tuh pasti sengaja ngelakuin ini Pasti dia tuh sengaja nikahin perempuan kianat itu Aku tau tapi ya Aku sengaja nikah supaya dia tuh mendapatkan hak asuh seutuhnya atas Tiara Tidak Terus ngapakku dimana? Tidak Mau kita menikah Radit Maksud kamu? Radit Aku gak bisa hidup sendirian Aku butuh orang yang bisa menemani aku Yang bisa menyembuhkan sakit hati aku Dan orang itu cuma kamu, Dit Dan kamu kan juga deket sama Tiara Aku mau Kamu jadi papanya Tiara Kamu mau kan? Kamu mau kan, Dit? Membantu aja juga akan menjadi simpanan kamu, Mas Jangan kayak gitu sama suster, Mah Mama jahat Tiara Kamu berani-beraninya bilang Mama jahat Yang jahat itu perempuan ini Suster Intan baik Kamu pasti udah mendokterin anak saya, kan? Enggak, Bu Saya gak seperti itu Bella Kamu lihat sendiri Anak kamu aja bisa menilai kamu Tiara Sekarang juga kamu ikut Mama Sekarang Gak mau Ayo sekarang Gak mau Tiara Ayo Kamu lihat sendiri Anak kamu aja menolak kamu, Bella Kamu Kamu pacar matan istri saya Sekarang bawa dia pergi dari sini Ayo beli kita pulang Ayo Gak mau Ayo kita pulang Tiara Tiara gak mau Mama Gak mau Lepas Intan Terima kasih ya Kamu udah mau menjadi istriku Dan ibu untuk Tiara Tapi Mas Aku masih kepikiran sama Bu Bella Sudahlah Kamu gak usah mikirin itu Percaraanku sama dia Itu bukan karena kamu Kamu gak perlu merasa bersalah Nah yaudah Sekarang kita tidur Papa Suster Tiara gak mau tidur sendirian Tiara mau tidur sama kalian Yaudah yuk Kita sekarang tidur Tiara Kamu tidurnya ditemuin suster ya Papa kurang kerja dulu Papa, Papa gak mau tidur bareng Nanti Papa Yeso Nanti Papa Yeso Nanti Papa Yeso Untuk kita Mas Kamu mau kemana? Nah Kok pagi-pagi beresin baju ke koper Sayang Aku ada meeting keluar kota Aku nanti Tiara ya Tapi Mas Nanti Tiara tertanyain Mas Makanya Aku gak mau bangun ini Kamu aja nanti yang bila Yaudah Aku buru-buru Takut tinggalkan bersama Aku berangkat ya Selamat pagi Selamat pagi Kau serap pagi Baik banget sih kamu Radit Bahagia banget nih Yusumi kaya kamu Aku jangan pandingin aku sama Bobi Kalo gitu hari ini mau ngajak Tiara jalan-jalan ah Sambil ngenalin kalo kamu udah jadi papa barunya dia Semoga Tiara bisa terima aku ya Pasti dong Sekalian aku juga menunjukin ke Bobi Kalo hidup aku udah lebih baik dari dia Sekalian aku bisa ngambil Tiara dan dia Kita kan sarapan dulu yuk Coklat Thank you Oh ya Nana Besok sekolah kita akan mengandalkan hari orang tua Nah kalian Besok membawa mama papa kalian ke sekolah ini ya Ya Bu Kalian boleh pulang sekarang Tapi ingat harus tertipulangnya ya Ya Bu Tiara kamu tunggu apa? Kok kamu melamun sih? Tiara bingung Bu Mama sama papa Tiara udah cerai Jadi Tiara tinggal sama mama baru Tiara Oh gitu Tapi Kamu coba bicara sama mama papa kamu deh Ibu yakin Pasti mama sama papa kamu bisa Ya? Kamu jangan cemburut lagi dong sayang Coba senyum Nah pintar Hehehe Apa yang kamu? Kau gak tau malu disini mas Sian Mendingan sekarang kamu pulang nih Tapi ibu udah diem Mas kembali kamu ngomong kamu ya Kamu mau? Saya bikin malu disini Mendingan kamu sekarang pergi Beran Bisa lagi Bisa lagi Gua emang merupakan Hehehe 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 Sekarang kamu pulang sama mama ya Katanya suster Intan mau jemput Tiara Suster Intan gak jadi jemput kamu Mama masih marah ya sama suster Intan Ya iya dong mama masih marah Habisnya kesayangan mama diambil Tapi kamu tenang aja Mama gak bakal bukul dia kok Jadi mama ngerjahat Oh iya ma Katanya ibu guru besok ada hari orang tua Jadi sekolah minta mama dan papa dateng Iya nanti mama dateng ya Yes mama dateng Yaudah sekarang kita pulang yuk Sekarang Tiara belum pilih yang Tiara suka Yakin ya ma Yakin mickey mouse Yaudah sekarang mama punya kejutan buat kamu Hadiah istimewa Mama punya mickey mouse yang besar banget buat Tiara Oh iya? Yaudah If you can see this person Yaudah create a pen And the next thing is Come to the next thing is And the next thing is Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Legenda Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda 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 Zanotto